A entrevista com o treinador Claudinei Oliveira. Claudinei, a primeira pergunta é do Luiz Augusto, repórter da rádio CBN. A evolução do Botafogo e a segurança que o time tem passado nos últimos jogos são visíveis, mas até o momento, desde sua chegada, o time ainda não conseguiu vencer duas partidas seguidas. Por que esse perde-ganha ainda acontece e o que tem faltado para o time ter regularidade nos resultados? O perde-ganha acontece pela dificuldade das competições que a gente está disputando. Eu acho que não é toda hora que você encaixa as sequências de vitórias, tanto na Paulista da Série A1, onde a equipe não está na situação muito boa na nossa chegada, quanto na Série B. É difícil você encaixar uma série de vitórias longa na Série B. É bom quando você consegue, você dá uma deslanchada. Mas o importante é que a gente está sempre pontuando. A gente também tem uma coisa positiva que a gente não tem empatado muito. Então, quando você não empata muito, você está sempre ali na frente. É melhor você vencer um jogo do que empatar três, até porque a vitória é um critério de desempate lá na frente. Então, a gente não joga para empatar. A gente joga sempre buscando a vitória e, com isso, às vezes, você vai perder. Mas eu acredito que não é só na minha passagem. A gente tem aí, pelo que foi passado já desde o ano passado, que o Botafogo não encaixa uma sequência de duas vitórias. Não é só no período que eu estou no comando da equipe. Mas a gente espera, sim, vencer o próximo jogo, vencer todos os jogos. A gente joga para vencer todos os jogos. Nem sempre é possível. A gente tem tido adversários qualificados também, que têm nos enfrentado. Mas vamos trabalhar para buscar vencer no sábado e para conseguir eliminar uma série de vitórias aí. Claudinei, a segunda pergunta. Matheus Anjos está liberado para voltar a treinar? Então, você pode relacionar o seu camisa 10? E como está Gilson, Naldo e Bolt? Pretende relacioná-los para a partida? A questão do Matheus é uma questão de... A gente tem que analisar direitinho, né? Se ele vai poder treinar hoje ou não. É uma questão de entendimento, né? A gente tem que... O doutor Vega tem tentado fazer o contato com o pessoal da área médica, lá da CBS, responsável pelo protocolo. Porque você tem duas interpretações. Você pode interpretar que são 10 dias para ele estar apto a trabalhar ou a estar no convívio dos outros a partir do dia que ele testou ou a partir de 24 horas depois, quando completa o primeiro dia, né? Ou você conta o dia, inclusive, do teste ou começa a contar um dia a partir do dia subsequente. Isso aí interfere diretamente no aproveitamento dele no treinamento. Acredito que para o jogo, em qualquer das duas situações, ele vai estar com mais de 10 dias. Então, para o jogo, a gente pode utilizá-lo, né? Aí a questão de aproveitá-lo no treinamento é o que a gente vai ver. Mas, independente disso, é uma peça importante. A gente pretende contar com ele para o jogo, ou para iniciar, ou para entrar durante a partida. Até para esse período que ele ficou sem poder estar junto com os companheiros. Talvez no início, mas... Vamos adotar a melhor estratégia aí para o jogo. E sobre Gilson, Naldo e Bolt? O Gilson, Naldo e o Bolt, o Bolt a princípio vai para o jogo, a não ser que tenhamos alguma intercorrência aí no treinamento de hoje pela manhã. E o Naldo e o Gilson, a gente pensa... O Gilson é quase certo que já comece segunda-feira um trabalho de transição, transição não, trabalho já junto com o grupo. E o Naldo deve levar mais alguns dias na transição até se juntar ao grupo. Então, como não temos jogo na terça-feira, existe a possibilidade dos dois serem reacionados para o jogo do próximo sábado. Não é uma certeza, mas é uma boa possibilidade. Agora a pergunta é do Jorge Vinícius, da TV Tati. Claudinei, você, desde que chegou no Botafogo, tem surpreendido positivamente. Não que você tenha que provar algo, mas você conseguiu evitar o rebaixamento no Paulistão e com apenas dois reforços está fazendo do limão do Paulistão uma limonada na Série B do Brasileiro. Com toda sinceridade, você quer mais quantos reforços para esse grupo disputar a competição sempre pensando no acesso? Bom, Jorge, assim, a questão de não ter que provar, a gente sempre tem que provar alguma coisa, né? Não só para nós mesmos. Em primeiro lugar, para nós mesmos, né? A gente provar que a gente consegue extrair o melhor do grupo, né? Provar para os atletas que as coisas que a gente passa para eles são as corretas com relação a cada adversário, as estratégias são boas, que é para que eles possam comprar ideia, né? E tem que provar, principalmente, para torcedor e imprensa que a gente tem capacidade para estar aqui no Botafogo, né? A gente não pode se iludir que um bom início de trabalho ou uma boa sequência de jogos, quando vem a derrota, vem as críticas, como aconteceram depois do jogo do Guarani, né? Eu acho que a gente fez um jogo que não era para ter perdido, mas as críticas vêm, é normal, né? O torcedor é muito passional e comenta muito o resultado, fica chateado quando a equipe perde. A gente sabe que a gente... Nesse treinador, né? Eu nasci numa família, a gente tinha um time, a gente torcia, a gente ia para o estádio, ficava bravo quando o time perdia, então é uma coisa cultural nossa. Então a gente tem que estar sempre focado em melhorar. Com relação às contratações, eu estou satisfeito, acho que a equipe tem... Como eu falei anteriormente, nossa link não era tão ruim como se passava, como se pensava, e a gente está qualificando, né? A gente tem que trazer jogadores do nível que a gente trouxe os dois últimos aí, né? Aliás, os últimos já contando com o Bolt, que já vieram naquela reta do Paulistão ali, Tank, Bolt, o Robson, né? Os jogadores que chegaram, o Matheus Anjos, os jogadores que vêm chegando, eu acho que desde aquela... Um pouquinho antes da minha chegada, quando foi feito o ajuste do elenco do Paulistão, a direção de futebol, junto com a diretoria, foi muito assertiva, né? Se cometeram-se erros no início do planejamento, ali no início da montagem do elenco, de alguma forma, eu acho que esses erros estão sendo corrigidos desde a contratação da chegada desses jogadores durante o Paulistão. Isso aí também é um dos motivos da evolução da equipe. Então, a gente pensa que a gente quer trazer... A gente sabe que o Didi saiu, nós não trouxemos nenhum zagueiro, a gente precisa reforçar esse setor, trazer um zagueiro, pelo menos. E a gente tinha aquele número de quatro, a gente já trouxe dois, né? Pelo menos mais dois a gente vai trazer. E sempre atentos ao mercado, para se tiver alguma oportunidade de negócio boa, a gente está qualificando. A gente tem que ter em mente que quando o Campeonato Brasileiro da Série A, os jogadores tiverem completados seis jogos, né? Já tiverem completado o limite, não sei se são seis ou sete jogos nessa temporada que já impede de ir para outra equipe da Série A, e ele não estiver sendo aproveitado no seu clube, você às vezes consegue trazer jogadores de equipes de Série A com parte do salário pago e jogadores com um nível muito bom. Então, a gente tem que esperar essa segunda movimentação no mercado, que como os jogos estão sendo em sequência, logo, logo vão se completar os jogos e vão ficar jogadores bons à disposição no mercado. Então, a gente às vezes deixa de esperar um pouquinho e contratar um jogador de nível melhor para contratar um nível um pouco inferior, mas para dar uma resposta que contratou. Então, o caminho eu acho que não é esse. Claudinei, você sabia que, como treinador, você nunca perdeu para o Figueirense? Em quatro jogos, foram três empates e uma vitória. A vitória foi quando você dirigiu o Atlético Paranaense em 2014. Os outros jogos, você era técnico do Havaí e da Chapecoense nos empates. Você se apega a esse tipo de tabu de nunca ter perdido um jogo para o adversário? Não me apego, não. Acho que cada jogo tem a sua história. Os números são legais, as estatísticas. Eu acho que até tenho mais jogos. Realmente, vitória é só uma, mas a gente tem mais empates. Eu joguei mais vezes contra o Figueirense. Além do jogo da Chapecoense, acho que foram cinco clássicos que a gente fez. E os cinco terminaram empatados, até pela competitividade da dos jogos. E a vitória contra o Atlético Paranaense foi no Brasileirão da Série A de 2014. Acho que foi 3x0 lá na Arena. Era o Argel que dirigia o Figueirense na ocasião. Mas ele não dá vantagem nenhuma. Cada ano tem um treinador diferente do outro lado do que os que eu enfrentei. O elenco mudou. Então, a gente não tem facilidade. Tem que estudar o adversário e fazer o melhor trabalho e entregar as melhores informações para os nossos atletas para a gente buscar a vitória. Agora a pergunta do Nando Bedeiros, da Rede Fé. Claudinei, o jogo contra o Figueirense pode consolidar o ótimo trabalho que você e o grupo estão realizando? O Figueirense sabe disso e precisa reagir na competição. Assim, aumenta o nível de dificuldade para esse jogo? A dificuldade sempre existe. Todo jogo da Série B tem a sua dificuldade dependendo do adversário, de características de cada adversário, de cada local que você joga. Temperatura, como foi no sábado passado, aqui de manhã, aquele calor. Chuva lá em Florianópolis, frio. Agora a gente está vendo lá em Caxias, na Serra Gaúcha, está nevando. A gente vai sair daqui do calor para jogar lá em Caxias sábado que vem. Então, tem várias dificuldades sem logística. A Série B é muito difícil. Então, a gente não espera facilidade. Mas a gente espera fazer, sim, um bom jogo, que a gente mantenha o nosso nível de atuações, a equipe esteja muito concentrada no jogo, muito organizada, competindo. E essa pergunta só comprova aquilo que eu falei anteriormente. A gente vem de bons jogos, mas a gente tem sempre que provar. Tem que consolidar o trabalho, tem que confirmar o trabalho, tem que validar o trabalho sempre com o próximo jogo. Então, eu acho que é o correto, é isso. É você não se acomodar com o que você fez. A gente passa isso para os atletas. E vamos buscar validar a capacidade do grupo e o bom trabalho que todos vêm fazendo aqui com mais um grande resultado. Claudinei, agora a pergunta é do João Vitor, da W Sports. Como você tem lidado com a demora dos resultados dos exames de Covid para poder escalar o time, já que tem resultados que saem poucas horas antes do jogo? Ah, cara, isso é uma coisa que não deve ser exclusivo nosso. A gente está buscando alternativas. No começo, como todos sabem, os exames eram todos processados pelo Hospital Albert Einstein, em São Paulo. E agora a CBF abriu um leque, podendo cada clube optar por um laboratório que vai se credenciar junto à CBF. Então, em cima disso, a gente está buscando as opções de laboratório. A gente está com um laboratório agora que entregou até o resultado, não demorou tanto. Essa questão do Eli e do Jeffers foi muito específica, porque nós estávamos em viagem. E eles chegaram aqui em Ribeirão, nós fizemos o teste em Belo Horizonte, eles só puderam testar na segunda, jogaram na terça à noite. Foi um negócio meio atípico. A gente espera ter os resultados sempre o mais rápido possível, porque a gente, por exemplo, hoje a gente tem que fazer um treino de manhã, a gente monta a equipe, faz o trabalho tático todo hoje, visando o jogo de amanhã à tarde. E daqui a pouco chega uma informação à tarde que você não pode contar com dois, três atletas e todo o trabalho que você fez tático, que você fez em campo, que você pode mostrar para os atletas e colocar na prática, você vai ter que transferir para uma prancheta, para uma tela ali, de um data show ali na hora da pré-eleção, e procurar que eles entendam, aqueles que vão entrar entendam, sem terem feito na prática, no campo. Ok, agora a pergunta é do Geraldo Neto, da EPTV. Desde sua chegada, o time mostra uma evolução jogo a jogo. Mesmo assim, você acredita que dá para melhorar esse Botafogo versão Claudinei Oliveira? Sempre, né? A gente sempre tem que acreditar que tem margem para evolução. Não tem como você não pensar em evoluir, melhorar cada atleta. Às vezes o conjunto não tem muito que... Às vezes o conjunto já está ali, a parte tática está bem definida, não tem tanto que evoluir. Às vezes defensivamente, mas ofensivamente você pode melhorar a sua transição. Às vezes está muito bem ofensivamente, mas está dando contra-ataque para o adversário, você tem que corrigir isso. E às vezes até individualmente, a tática individual de um ou de outro atleta, alguma coisa que você vê no atleta que ele pode melhorar. Às vezes um atleta, dois, melhoram. A equipe melhora como um todo, até nessas situações que eu passei. Às vezes um melhor primeiro, segundo passo, quando você rouba a bola, para você não perder a bola para o adversário de volta. Então, sempre tem que evoluir. A gente nunca pode achar que está bom. Se você achar que está bom, você começa... Ou você vai estagnar, ou vai começar a regredir. Então, a gente tem que buscar sempre alternativas para melhorar. Porque eu acho que não tem limite. Quando você quer, quando você tem vontade, e a vontade eles têm demonstrado, a gente vai evoluindo em alguma coisa, acrescenta alguma coisa, acrescenta uma jogada ensaiada, acrescenta uma movimentação diferente, muda a característica, mudando um atleta. Enfim, a gente tem que buscar uma evolução constante. O futebol gira em torno de resultado. Você acha que essa vitória fora de casa, sobre o Havaí, foi importante, principalmente para evitar qualquer tipo de crítica, mais acentuada, ou até mesmo uma crise no início do trabalho? Ah, cara, sim. A crítica e a crise, ela pode vir de fora para dentro. E aqui dentro a gente tem que administrar, de dentro para fora, aqui dentro, no vestiário, aqui no convívio nosso, não pode ter essa crise, tem que ter o equilíbrio. Nós vencemos o Cruzeiro jogando bem, vencemos o Confiança, não fomos brilhantes, mas vencemos com tranquilidade até, não corremos riscos. E o ambiente foi o mesmo da derrota para o Guarani. A gente perdeu para o Guarani, a gente manteve o mesmo ambiente, manteve o mesmo discurso, junto aos atletas, foi um bom jogo, a gente analisou a performance deles, não só o resultado. Então, a crise, às vezes, a gente tem que tomar cuidado para não gerar crise aqui dentro. Você perder, você sabe que vai vir críticas, vão vir críticas do torcedor, da imprensa, é normal. A gente tem que ter esse equilíbrio para que isso aí não chegue no grupo de uma maneira negativa. A gente entender que o futebol é assim. A gente vencendo, vencemos fora de casa, foi ótimo, mas se a gente não vencer sábado, a crítica vem de novo. Porque, teoricamente, a gente recuperou uma derrota que a gente teve com uma vitória fora. Então, a gente tem que ganhar em casa para transferir o próximo jogo, buscar outra vitória fora e poder deslanchar na competição. Então, é ter equilíbrio quando ganha um pouquinho mais feliz, quando perde um pouquinho mais triste, mas nada nos extremos não. A gente tem que ter equilíbrio. O Figueirense não jogou na última rodada e ainda não venceu na Série B do Brasileiro. Você vê que esses dois detalhes podem deixar o jogo mais difícil, mesmo sendo dentro de casa? Na questão deles não terem jogado, é o segundo adversário que a gente pega na sequência, que a gente vai enfrentar um adversário que não jogou no meio, não jogou na rodada anterior e nós tivemos o desgaste da rodada. Então, na parte física, é inegável que a equipe deles vai estar mais descansada que a nossa, mas não vamos usar isso aí como muleta. Não usamos contra o Havaí. Não importa se jogou, se não jogou, se a gente jogou antes ou anteontem, eles não jogaram, estão no meio treinando. A gente tem que entrar e jogar o nosso jogo. Se chegar no final do jogo lá, tiver estenuário, tiver que trocar cinco de uma vez, está todo mundo cansado, a gente troca. A gente não pode já entrar no jogo preocupado com cansaço ou jogador preocupado que tem que se poupar, não pode dar o máximo porque o adversário descansou a semana inteira e aí é o caminho para o fracasso. A gente entra jogando no nosso limite, como a gente vem sempre fazendo. Se alguém, por algum motivo, tiver que sair, a gente vai fazer nosso toque. São cinco trocas hoje, isso é uma coisa positiva e vamos ver como é que a gente termina o jogo. Mas eu acredito que a gente tem mostrado uma boa condição física e o nosso próprio modelo de jogo não gera um desgaste tão grande. Nos atletas, a gente consegue controlar bem e sermos agressivos quando temos a bola. Pela sua experiência no futebol catarinense, você já conhece os caminhos que podem levar o Botafogo à vitória contra o Figueirense? A gente tem que estudar o adversário. Esse Figueirense, não adianta eu pensar em ganhar no Figueirense de 2018, porque não tem como. Eu joguei algumas vezes contra o Figueirense. Quando eu estava no Alvaí, por exemplo, o caminho era competir, eram clássicos. Então, clássico é detalhe, é brigar o tempo todo pela bola, cada dividida, como futebol de uma maneira geral. Mas o Figueirense de hoje a gente tem que analisar, a gente sabe que é uma boa equipe qualificada, tem jogadores, uma mescla de jogadores experientes com jovens jogadores. Tem uma jogada aérea muito boa, ofensiva, com o alemão, o zagueiro, que é um zagueiro que ataca muito bem a bola no jogo aéreo ofensivo. Então, a gente tem, estudamos, vamos passar para os atletas as melhores informações possíveis, como eu falei anteriormente, respeitar muito a equipe do Figueirense. Não pode olhar com situação de tabela, você tem que olhar o rendimento da equipe naquele jogo, naquele dia, no jogo anterior que eles apresentaram. Quanto cruzeiro, eles perderam de 1 a 0, poderiam ter empatado o jogo, tiveram ocasiões para empatar o jogo com o cruzeiro. Então, o melhor caminho e o caminho mais correto é respeitar o adversário, não olhar para a classificação, nem para a pontuação. Senão, a gente começa a achar que a gente está melhor com os outros, que o jogo vai ser fácil e não vai ser fácil, não.